No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez o assunto é Alex Teixeira Já trouxe aqui no canal sobre ele uma vez, quer dizer, algumas vezes, mas a última vez que eu trouxe a informação sobre o Alex Teixeira Foi justamente para falar que eu tinha conversado diretamente com o Marcos Herrmann Onde o mesmo me falou que o Alex Teixeira estava fora da realidade do momento do Grêmio Por conta dos seus valores, a pedida dele e que ele não estava tão disposto a vir para o Brasil pela questão E assinar com algum time brasileiro pela questão salarial, que é um salário muito alto e ele não estava disposto a baixar Porém temos novidades, temos informação nova sobre isso, fiquem ligados aí no vídeo E lembrando, se vocês não adquiriram ainda a camisa nova do Grêmio, o link na descrição aí tem a camisa certa para vocês A camisa está com super desconto e usando o cupom no tag vocês ganham mais desconto ainda Então vai lá, compra tua camisa, seja ela com seu nome ou seja com o nome do Douglas Costa, personaliza E tenha aí em mãos a maior e melhor camisa do tricolor deste ano E lembrando que está acabando em diversas lojas, então compre aí embaixo, não perde essa oportunidade Depois todo mundo vai estar aí de capicetinha do Douglas Costa e tu não vai estar, então compra aí, beleza? Morizado aí, então informação atualizada, tá? Segundo aí alguns jornalistas, o que está pintando, o que está rolando aí na internet Alex Seixeira tem sim muita, 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 muita vontade de retornar, de jogar aqui no Brasil sim Tá? E ele estaria disposto a diminuir o seu salário A primeira opção seria o Vasco, né? Segundo aí as informações, o jornal Extra lá do Rio de Janeiro Já tinha dito, né? Que o Vasco estaria nessa briga Junto com Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Palmeiras Então todos esses times gostariam de ter um jogador, porque é um jogador muito bom E a gente sabe que é um jogador que ele tem uma demanda alta, né? Um salário alto Mas que compensa, né? O seu futebol Mas como o Grêmio já tinha investido com o Douglas Costa Não seria o tanto o caso, né? De trazer ele agora Mas o jogador decidiu diminuir o seu salário para jogar no Brasil Isso mesmo, informação do César Cidade Dias, tá? Grisada Então... Ah, mas espera aí, ele não lembra o Vasco Calma! No início do mês passado O Alex Teixeira, ele voltou a ser pauta lá no Vasco Que iria engajar muitos sócios novos Iam conseguir com vendas de camisas Iam gerar bastante renda E nos cálculos do Vasco, eles iam conseguir contratar o jogador E manter legal, né? Os pagamentos de salários e tudo mais Principalmente aí com as vendas e todo o marketing Que ia ganhar em cima do jogador Alex Teixeira Mas aí... Foi pintado aí essa notícia De que mais clubes estariam dispostos a contratar o jogador Inclusive... Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras Estariam aí nesta briga E que, mano... Comparando com o Vasco, né, meu irmão? Pelo amor de Deus! Esses times têm muito mais à frente, assim, do que o Vasco Principalmente pra chegar em campeonatos, ganhar títulos E pra pagar, de fato, o jogador Aí, então, nesse bate-papo, né? Do jornalista César Cidade Dias Com o empresário do jogador Que, olha, pasmem É o mesmo empresário do Douglas Costa É o Júnior Mendonça Então, sendo assim O Alex Teixeira já é um jogador Empresariado pelo mesmo Empresário do Douglas Costa O Douglas Costa é amigo do Alex Teixeira Cara, todo mundo tá sabendo aí Que o Grêmio tá montando um baita de um time O Grêmio tá vindo pra competir, de fato, aí Por títulos Então já tem Rafinha Douglas Costa Ferreirinha Se tudo der certo, vai ser renovado Né? Breno Jeromel Cânime Tão montando uma seleção mesmo O Alex Teixeira vai ter que decidir E aí, o que foi dito pelo empresário? Se não confirmar nada Nas próximas duas semanas Com sondagens da Europa Não descarto a possibilidade dele fechar com o Grêmio Na China O Alex Teixeira, ele já vinha sendo assediado, né? Por times brasileiros Mas ele optou por permanecer na Ásia A sua antiga equipe O Jiangsu Suning Faliu Por conta de problemas financeiros E o único entrave Seria a questão salarial Já que Alex Teixeira Precisaria, então, baixar As suas pedidas Num eventual contrato Que é o que pode acontecer É o que o empresário até falou Se nada der certo, né? Pra ele na Europa Não chegarem nos valores Que eles gostariam de receber E se compensasse, né? O time que ele ia jogar e tudo mais Com o valor que ele ia receber lá Ou o valor que ele ia receber aqui no Brasil Então ele não descartaria de fechar com o Grêmio Então o nome do Grêmio Para Alex Teixeira Tá em pauta E o nome do Alex Teixeira Para o Grêmio Também Beleza? Tendo tudo certo Se acertando salário Já que o Alex Teixeira Está livre agora, né? O time dele faliu O jogador poderia sim Assinar o contrato com o Grêmio Pagando apenas o salário E, cara É o mesmo empresário do Douglas Costa Tem tudo pra dar certo Vamos torcer, cara O Alex Teixeira É um baita de um meia Ele também joga Como se é um travante Se for preciso Ele joga Cara, praticamente Todas as posições ali da frente De meio E também joga Com meia atacante Tá sendo um excelente Meio de campo Lá na China Tava sendo, né? Quando ele tava jogando Então é por isso Que ele tá encantando Tanto os times brasileiros Não é por qualquer coisa É porque o jogador Tá jogando Muita bola mesmo Beleza? Curitado lá Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal Que em breve teremos mais informações Forte abraço Valeu Falou e fui! Tchau! 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 Tchau!